Olá, olá, boa tarde. Estão todos bem-vindos ao programa Cantinho da Cisse. Eu acredito, é isso mesmo, eu acredito que hoje vamos ter uma quinta-feira maravilhosa. Vai ser mesmo um programa bonito. Estamos no Setembro Amarelo. Como vocês sabem, nós já começamos semana passada a debater sobre este tema, não é? Do Setembro Amarelo, combate ao suicídio. E hoje temos um tema mesmo muito interessante, automotivação e a sua importância. O que será automotivação? Por que será que é importante termos esta automotivação? É sobre isto e muito mais que nós vamos estar aqui a discutir neste programa hoje. Meu nome é Vanessa Cisse e vocês estão a assistir o programa Cantinho da Cisse, eu acredito. Mas antes mesmo de apresentar aqui as minhas convidadas, hoje eu tenho umas convidadas, ai, ai, ai. Antes de apresentar as minhas convidadas, deixa-me dizer um olá a ti, Cristiano. Ele prometeu que hoje ia assistir o programa. É assim mesmo, a cada semana que passamos, nós vamos ganhando os nossos telespectadores. Um grande abraço e muito obrigada pelo feedback ao programa. Bom, eu disse que nós tínhamos umas convidadas hoje. Eu vou começar por apresentar aqui a Angélica Basílio, ela que é, dispensa apresentações, não é? Vocês já conhecem. É a cara, a imagem mesmo da JTV na hora certa. E tenho aqui também comigo em estúdio a Paula Angomane. Ela que é uma jovem blogueira e ativista social. Blogueira, alguns estão a perguntar o que é isso. Nós vamos ouvir dela e na primeira pessoa. Eu vou mesmo começar por ti, Angélica. Bem-vinda ao programa. Muito obrigada por ter já cedido o convite. Compromete ali o caro telespectador, para aquele que ainda não conhece. Sabes que o nosso público-alvo são jovens e adolescentes. Os papais também, mas jovens e adolescentes. Então, fala. Tu és uma boa comunicadora. Então, fala aí para eles lá em casa. Olá, boa tarde. Angélica Basílio é meu nome. Obrigada, Assis, pelo conflito. É uma hora de estar aqui neste cantinho da Assis. Olha aqui, eu já queria estar aqui neste programa. Porque identifica-me este programa. É juventude, é cor, é tudo aquilo que eu gosto. Então, estamos aqui para falar deste que é o tema, né? O cantinho da Assis sempre tem um tema bom. E já sou uma das tantas pessoas da Assis do seu programa. Então, estou aqui para falar deste tema motivação, suicídio. Vamos ver isso. Muito obrigada. Vocês viram o programa hoje. Está bem, muito interessante. Paula, por favor, fica à vontade. Não fica nervosa. Blogueira, blogueira, normalmente fica à vontade. Compreto o cara telespectador. Diz quem é a Paula. Muito rapidamente, antes de entrarmos no nosso tema. Sim. Boa tarde a todos. Em casa. Meu nome é Paula Angomani. Sou blogueira e sou ativista social. Hoje vamos falar da automotivação e sua importância. Já agora, muito obrigada pelo convite. Não é uma hora estar cá no programa. É sempre bom aprender e partilhar conhecimento. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada eu, Paula. Eu espero que vocês aí em casa sintam-se motivados. Depois desta conversa, procurem os vossos estímulos. Mas antes mesmo de começar aqui, de bombardear as minhas convidadas com algumas questões, eu tirei aqui uma nota, não é? Tirei uma nota do dicionário Infopédia sobre automotivação. Depois vou querer ouvir na voz delas o que é isso da automotivação. Automotivação é a atitude de quem procura fazer ou conseguir algo pelo seu próprio interesse. entusiasmo ou decisão. Portanto, automotivação é a atitude de quem procura fazer ou conseguir algo pelo seu próprio interesse, entusiasmo ou decisão. Angélica, depois desta introdução aqui, em suas palavras, o que seria automotivação? Olha, Vanessa, eu acredito que esta palavra, esta frase que tu disseste aqui para nós, é uma frase que já diz tudo. Automotivação, a pessoa acreditar em si, ter fé que pode, consegue, merece e deve. Para mim, esta frase já diz tudo. E é só pegar, filtrar aquilo que é bom para nós. Olha, o que eu aprendi a dizer para mim mesma, que eu posso todas as coisas. Nada é impossível para mim. É só eu acreditar, eu crer e eu fazer a coisa. Porque pode demorar muito tempo, mas quando é, eu acredito, eu posso fazer. Então, automotivação é você ter na mente que é possível fazer tudo, basta crer. Para mim, automotivação é isto. É possível fazer tudo, basta crer. Muito bem. Meu caro telespectador, caneta e papel, a primeira dica do dia. É possível fazer tudo, basta crer. Paula, é contigo agora. Automotivação, o que será para ti? Bom, automotivação para mim é o ato de motivar a nós mesmos, falando palavras inspiradoras, olharmos no espelho ou em pensamento e dizermos que sim, vamos conseguir, sim, acreditamos que vamos conseguir. E sempre ter confiança, não é, de ultrapassar os momentos difíceis. Isso sim é que é automotivação. Muito bem. Eu agora já sei o que é automotivação. Mas eu agora quero saber também como é que eu posso desenvolver, não é, esta automotivação. Como é que eu posso desenvolver? Sim. Para desenvolver automotivação, não é, primeiro precisamos, não é, acreditar em nós mesmos. Precisamos acreditar que podemos e também podemos já aplicar aí o autoconhecimento, que é saber quem nós somos, onde queremos chegar. E sempre ter fé, ter fogo, esconder o medo. Não podemos demonstrar o medo nas coisas que nós queremos alcançar, porque o medo já pode vir a nos atrapalhar. Então é sempre bom excluir o medo e sempre dar potencialidade, não é, a esta motivação que vem dentro de nós. Exato. Excluir o medo, não é, e dar esta motivação que vem dentro de nós. Para ti, Angélica, como desenvolver a automotivação? Bom, a palavra aqui já até deixou ficar a chave, que é querer as coisas e também não ter medo. Eu acho que para uma pessoa querer ter ou desenvolver a automotivação, deve primeiro acreditar em si. Saber que eu sou capaz de fazer isso, porque quando nós nos menosprezamos, as pessoas não têm como acreditar em nós. A partir do momento que eu tenho uma autoconfiança, as pessoas automaticamente são obrigadas a acreditar em mim. Porque se eu digo, olha Vanessa, eu posso ter um carro, tu já vais acreditar em mim, tu não sabes quais são os meus recursos. Mas a partir das minhas palavras, tu vais acreditar que ela pode ter um carro, alguma coisa ela confia. Então, temos que primeiro confiar em nós, para deixar com que os outros possam confiar em nós. E o medo também tem que desaparecer de nós. Nós temos que deixar de ter medo. Temos que ser pessoas ousadas. Dizer que eu posso fazer aquilo. Porque se a Vanessa pode apresentar um programa, a Vanessa é igual a mim. A Vanessa tem dois pés, tem dois braços, uma cabeça, uma boca, um nariz. Eu sou igual a Vanessa, então. E eu posso fazer o que a Vanessa faz. Para eu fazer o que a Vanessa faz, procuro primeiro me inspirar na Vanessa. Procuro perguntar à Vanessa como é que a Vanessa tem feito para desenvolver. Na base das dicas que a Vanessa me dá, eu vou desenvolver isso. E aí eu ganho já a confiança de poder ter esta autodecisão e autoconfiança em mim mesma. E acreditar nos meus próprios potenciais. Eu acho que a chave de tudo é deixar o medo e ser ousado. Deixar o medo e ser ousado. Muito bem. E esse do dia a dia, como é que eu posso fazer? Os adolescentes estão ali em casa, os jovens, não é? Como a Paula, estão ali em casa, estão a assistir-nos. No dia a dia, como é que eles podem fazer? Não é? Para desenvolver. O que o nosso, Vanessa, é que o jovem tem medo de arriscar. Isso. A zona de risco, nós temos que aprender a ir lá. Nós temos que aprender a sair da nossa zona de conforto. Nós somos muito confortados com situações circunstancial. Se a Paula não conseguiu ontem ingressar naquele curso, eu, Angélica, também não vou conseguir. Porque eu quero me associar à Paula e eu não meço as minhas capacidades. Eu automaticamente fico, como é que eu vou aqui dizer, eu fico igual à Paula. Se a Paula não consegue, quer dizer que eu também não vou conseguir porque estou no ciclo da Paula. Então, nós temos que aprender primeiro a confiar. A confiança é a base de tudo. Quando nós temos autoconfiança, é possível tudo e mais alguma coisa. Então, eu acho que o jovem, hoje em dia, deve sair da zona de conforto. Parar de acreditar, ou seja, parar de dizer porque ontem a fulana não conseguiu, quer dizer que eu também hoje não vou conseguir. Porque muitos jovens reclamam, nós jovens reclamamos muito. Mas quando reclamamos, não procuramos trazer uma solução. Reclamamos e ficamos simplesmente com aquela nossa reclamação. O que é que vamos fazer para sair desta reclamação? É esta zona de conforto que nós temos que começar a sair dela. Temos que começar a tirar estas barreiras, esta zona de conforto. Zona de conforto, o que é que seria? É eu estar a habituar-me a algo que não me traz rendimento, ou não me traz benefícios. Vou dar aqui o exemplo da Paula. A Paula é uma blogueira. Está a começar. Tem uma idade ainda jovem. Está a começar. E eu estava a conversar mesmo antes de entrarmos no programa com a Paula e ela dizia, eu não sei como fazer para continuar, para dar um boom na minha carreira. E eu dizia para a Paula, tens que deixar o medo. Por quê? Porque o medo também nos trava. É este medo que nos coloca na zona de conforto. Então, todo jovem que quer progredir, todo jovem que quer alcançar uma meta-objetivo, deve sair da zona de conforto. Aprender a perder para ganhar. Na vida nós vamos perder muito. Mas quando a gente ganha, compensa as perdas. Então, temos que sair da zona de conforto. Temos que sair da zona de conforto. Muito bem. E tu, Paula, o que dirias ao meu caro telespectador lá em casa? Digo ao caro telespectador em casa que é sempre bom exercer essa automotivação através de praticar coisas que nos fazem bem, coisas que nos fazem felizes. São essas coisas que vão nos fazer com que nós continuemos, não é? A torcer pelo positivo, não é? E nunca desistir acima de tudo. E nunca desistir acima de tudo. Acima de tudo, exatamente. Bom, eu não vou roubar aqui as palavras das minhas convidadas. Elas talvez enriqueceram o seu programa, mas eu também tomei algumas notas, não é? Sobre aquilo que poderia nos ajudar a desenvolver a automotivação. E eu já pedi, assim, caro telespectador, sempre com aquele bloco de notas. Primeiro passo, nós também devemos criar metas. Nós temos que ter metas a médio e longo prazo. Não é? Metas a médio e longo prazo. Então, e estas metas, em algum momento, vão ser objetivos alcançáveis. Porque também não podemos ter objetivos que estão além da nossa capacidade. Então, temos que criar, em algum momento, também, objetivos que sejam alcançáveis. Estas metas devem ser claras, não é? Para que tu possas medir e possas perceber quando é que elas foram alcançadas. Então, devemos traçar metas muito, muito claras. Metas que não sejam impossíveis de alcançar. Por exemplo, imagina que eu quero estudar fora. Eu vou traçar os passos, não é? Vou criar uma automotivação. A minha meta é estudar fora. Não é? Mas eu vou traçar um objetivo. Para eu estudar fora. Provavelmente eu não tenha capacidade. Provavelmente os meus pais não tenham capacidade de apoiar-me. Não é? Para que eu faça os meus estudos fora. O que é que eu vou fazer? Eu vou traçar um objetivo. A partir dali, eu vou procurar uma bolsa de estudo. Mas, para eu procurar uma bolsa de estudo, há alguns requisitos que eu tenho que alcançar. Não é? São aí os passos que nós vamos seguir. Eu tenho que saber inglês. O que é que eu vou fazer para saber inglês? Então, eu vou criar uma automotivação todos os dias e vou procurar os locais, não é? Que me podem apoiar nesta caminhada que eu pretendo alcançar. Vou criar um grupo de amigos, por exemplo, falantes de inglês. Falas inglês? Não falas inglês? Como é que me podes apoiar nesta caminhada? Vou começar a partir daquele momento a perceber quais são os requisitos, como é que se faz para que eu possa, em algum momento, conseguir ter aquela bolsa. Então, é importante que nós tenhamos, conforme eu disse, metas a médio, longo prazo e metas que sejam alcançáveis, não é? E a outra questão que eu gostaria de perguntar aqui às minhas convidadas, qual é o resultado de uma automotivação? O que é que nós ganhamos com isso? Por quê? O resultado da automotivação, na verdade, é sempre bom, não é? Porque é uma coisa que nós alimentamos dentro de nós, que vamos conseguir. Então, potencializando, não é? A positividade dentro de nós. É essa automotivação que vai nos fazer perceber, aliás, que vai nos fazer ter mais qualidade nas nossas atividades, não é? E aí vai surgir mais entusiasmo em nós de querer exercer tarefas de qualidade. Sim. Muito obrigada, Angélica. Olha, Vanessa, é importante nós primeiro estarmos inspirados. Exato. Temos que estar inspirados primeiro para nos motivar, nós temos que nos inspirar. Depois de nos inspirar, temos que nos motivar. Depois de nos motivar, temos que nos empenhar. E como é que isso vai funcionar? Nós temos que saber aconselhar essas três coisas. E quando conciliamos tudo isso, sabemos que o resultado vai ser fantástico. Por quê? Porque eu já faço com que todo mundo acredita em mim. Porque eu mesma já tenho uma autoconfiança, já tenho uma autoestima de poder me elevar e mostrar às pessoas que eu posso isso, não que esteja distante ou perto de mim, mas eu acredito que eu posso isso. Então, os resultados da automotivação são excepcionais. Quando a pessoa acredita, tudo fica de maneira excelente. Por quê? Porque nós não desperdiçamos as coisas dos mínimos detalhes. Queremos que tudo saia de conforme as maneiras, tudo saia bem. Então, o resultado só pode ser excelente. Por mais que não seja notório para as pessoas que estão à espera, mas para nós, porque primeiro a satisfação é nossa. Nós temos que ficar satisfeitos primeiro. Os outros vêm depois de nós já termos esta auto-satisfação. É por isso que eu digo que o resultado é excelente. Não tem como falhar, porque se eu acredito em mim, não tem como a Vanessa não acreditar. Se eu disser a Vanessa, eu faço bem isto, não tens como não acreditar, porque eu vou te provar com A mais B, que eu sei fazer isso e eu faço bem. Então, nós, o ganho, ou seja, o valor da automotivação é excepcional, é excelente. Não é? É, não tem como, só para ser excelente. Pois. Nós estamos aqui com uma comunicadora que acredita, vocês já viram, não é? Acredita do seu potencial, isso é mesmo muito bom. E existe, a Gélia que ia começar por ti, existe uma diferença entre a motivação e a automotivação? No teu entender, aonde é que pode residir esta diferença? Bom, é a minha humilde e sincera opinião. Sim, sim. A automotivação é eu acreditar em mim. A motivação é alguém dizer o que espera de mim ou o que acha da minha pessoa. Alguém pode dizer, como a Cice disse agora, a Angélica é uma boa comunicadora. E se eu não acreditasse, eu não ia desenvolver isso. Mas como eu acredito que eu sou uma boa comunicadora, isto já tem esta diferença, de eu acreditar na Cice e acreditar em mim mesma. Então, para mim a diferença está no dar mais empenho em saber que eu posso ou que eu sou e ouvir alguém dizer que eu sou esta pessoa ou tenho esta e aquela qualidade. Para mim existe uma pequena diferença. Pode não ser tanta, mas existe uma pequena diferença. Existe, é isso. Sim, existe uma pequena diferença. Por quê? Porque a motivação em si normalmente pode vir dos outros, não é? É diferente da automotivação, que é a nossa força interior, que nós temos que tirar para fora e mostrar às pessoas que é possível. Nós acreditamos, não é? E pessoas automotivadas sempre elevam o lado positivo das coisas. E sempre tudo corre bem, não é? É, é isso mesmo. E uma vez mais, porque eu achei que para o tema de hoje nós podíamos ir discutindo ou conversando e trazendo algumas notas e dicas, não é? Para o nosso caro telespectador. Eu também tenho aqui uma dica sobre a diferença entre motivação e automotivação, que na realidade é um resumo do que vocês estiveram a dizer. A diferença existe exatamente no prefixo auto. Portanto, o auto significa, neste caso, relativo a si mesmo, não é? Relativo a si mesmo. A própria pessoa. É automotivação. Tem a ver comigo. Enquanto que a motivação é um motivo, não é? Que faz você empenhar-se em alguma coisa. Conforme a Angélica bem dizia, ao receber um elogio, é uma motivação para trabalhar cada vez melhor. E o exemplo foi exatamente aquele. Eu elogiei-a como apresentadora, o que pode trazer um motivo para trabalhar melhor. Então, a diferença que existe aqui é que a motivação é um estímulo que pode vir de qualquer lugar. Não é? A motivação é um estímulo que pode vir de qualquer lugar. Enquanto que a automotivação é um estímulo que vem da própria pessoa. Não é? Não depende de fatores externos, como por exemplo, um elogio ou um aumento salarial. Ou, sim, alguma coisa que te incentiva a começar. Tu tens que ser a pessoa que te dá este aumento salarial. Tu tens que te elogiar, não é? A ti própria e procurar estas forças para continuar a caminhar. Não é? Eu dizia aqui que nós estamos hoje com uma blogueira, ativista social e com uma apresentadora. Eu vou começar pela nossa apresentadora. Como apresentadora, onde é que tu buscas a tua automotivação? Porque eu assisto os programas da Angélica e ela está ali todos os dias. Olá, bom dia, caro telespectador, como está? Então, onde é que tu buscas esta força? Não é? Porque nós sabemos que há dias que não estamos bem. Há dias que nem nos apetece sair da cama para ir trabalhar. Mas tu tens que estar ali, na hora certa. Das 10 às 12, a comunicar com o caro telespectador. Onde é que buscas esta automotivação? Uau, Vanessa, essa pergunta veio mesmo. É tipo uma surpresa, mas não é uma surpresa como tal. Olha, eu de natureza sou uma pessoa feliz, de natureza. Eu acredito em mim mesma. Eu não espero com que as pessoas digam algo de mim. Eu primeiro quero ouvir do meu interior para trazer ao meu exterior. Então, eu tenho problemas, muitos problemas. É, nem problemas. Mas eu sempre que acordo, eu procuro me motivar. Procuro me motivar de que maneira? Acreditar que eu posso ultrapassar. Deixa-me aqui só roubar um bocadinho do teu tempo. Estamos no setembro amarelo. Exato. Estamos a falar do suicídio. Olha que eu tentei suicidá-me, Vanessa, por duas vezes. Uau. Eu tentei suicidá-me por duas vezes. Mas existia algo dentro de mim que me motivava a não fazer isso. Em algum momento, eu quis fazer isto calar. Mas algo existia. Eu descubro que sou motivadora já há muito tempo. Eu motivava as pessoas de maneira desapercebida. Mas eu tinha que motivar a mim mesma primeiro. Antes de motivar a Vanessa, a Paula, o telespectador. Eu primeiro tinha de me motivar. Há dias que eu acordo cansada, há dias que eu acordo estressada, há dias que eu acordo preguiçosa mesmo. Mas quando estou no programa com a Angélica Basílio, eu tenho um compromisso com os meus telespectadores. Eu tenho um compromisso com o pessoal lá de casa, que eu tenho que passar esta energia. E depois de eu sair deste que é o meu trabalho como tal, eu talvez podia buscar aquela zanga, aquela angústia, aquela tristeza e colocar, vestir. Tipo uma capa que eu posso colocar, como também posso tirar. Mas o que mais me inspira e me motiva é de saber que eu tenho pessoas que dependem de mim. É de saber que existem pessoas que eu, que me têm como pilar. É uma das coisas que me motiva. Que existem pessoas que para sorrir, dependem da Angélica Basílio. Só de ver a Angélica Basílio a sorrir, já vai ser um motivo de dizer, então eu posso. Se ela consegue, eu posso. Então, a minha maior motivação sou eu mesma. É, é acreditar em mim mesma. E nesse tembro amarelo eu descobri que eu sou a minha maior motivação. E deixei com que todos os problemas passassem para trás. E primeiro desse lugar, aquilo que são os meus sonhos, objetivos e metas. Então, a minha inspiração sou eu mesma. Muito obrigada. Eu acredito. Eu acredito. Paula, é mesmo, é a mesma questão. Onde é que tu buscas, és blogueira, artista social, não é? A automotivação, de onde é que vem? Primeiro, eu sei que existe uma parte muito bonita dentro de mim, não é? Eu tento tirar essa parte de mim para fora, mostrar às pessoas, não é? Porque eu sou motivadora. Eu não tenho que ficar triste toda hora. Tenho que mostrar às pessoas que na vida existem coisas acima da tristeza, não é? Então, eu todos os dias acordo. E na minha cabeça já sei que existem, vão existir problemas, eventos negativos sempre vão existir. Mas é preciso, não é que potencializemos o nosso lado positivo, o nosso lado bonito para mostrar às pessoas. Isso sim me motiva. Eu acho que é automotivação para mim, sim. Muito bem, obrigada. Eu gostei do que você estava a dizer, mas pegando um ponto do que a Paula estava a dizer. Às vezes, não é porque nós não queremos. A semana passada, a psicóloga bem falava sobre isso, porque nós estamos a relacionar com o tema do mês, que é o combate ao suicídio, não é? A prevenção do suicídio e tal. Estamos a buscar a automotivação como uma forma, como uma ajuda, não é? Para também combater esse mal. Mas ela falava, ela dizia em algum momento que a questão é que o que leva muitas vezes as pessoas a chegarem a essa fase é a angústia que elas sentem. Elas sentem que é uma dor tanta que já nem tem forças, não é? Para superar aquela situação. Então, estando nessa situação, aonde é que eu vou buscar essas forças? Como é que eu posso me automotivar? Porque eu já estou angustiada. Eu já não consigo. Então, como é que eu posso ultrapassar? Olha, Vanessa, para mim é bom termos alguém que a gente confia. Sempre ter alguém que não vai nos julgar primeiro, mas vai nos ouvir e nos deixar expressar o sentimento que nós estamos a sentir. Falou aqui da angústia. A angústia é um sentimento que acaba trazendo até ódio e raiva. Quando a gente está angustiado, a gente acaba ficando com raiva. Raiva da vida, raiva da situação, raiva das condições, raiva de tudo e mais um bocado. Então, eu acho que uma das dicas é a pessoa procurar alguém que possa confiar, contar, abrir-se de maneira que vá dizer tudo e mais alguma coisa. Porque muitas das pessoas que estão angustiadas, estão tristes, quando vão contar a uma outra pessoa, ou seja, ao seu confidente ou sua confidente, optam por, às vezes, omitir, não dizer tudo. Mas quando a gente diz tudo, é bom, é bom porque nós vamos ouvir a verdade. E a nossa confidente ou a pessoa na qual vamos conversar, deve ser alguém que não vai julgar pelo grau de parentesco que nós somos, mas que vai julgar pela causa ou pelo problema que a gente está a passar. Vamos supor assim, uma separação. Está separado e você vai dizer para a sua confidente, olha que eu separei-me. E ficas deprimida. E a pessoa diz, olha, siga em frente. Separar não aconteceu só contigo, vai acontecer com muitas mais pessoas e também já aconteceu. Mas esta pessoa não procura saber qual foi a raiz da separação para nós termos que limar este mal. Para não deixarmos que isto volte a acontecer porque nós vamos passar de relação pós-relação. Vamos passar de sentimento pós-sentimento, paixão pós-paixão. Então, eu acho que nós temos que procurar abrir-se na totalidade. Ter um confidente que não vai nos julgar, mas vai nos ouvir e também deixar com que o nosso coração fale. Ou que os nossos sentimentos também falem por si só. Porque, conselheiros, hoje temos muitos blogueiros, temos muitos que falam de tudo um pouco, mas não nos trazem a solução. Muitos deles, não todos, muitos deles trazem um problema à tona, mas não trazem a solução. É só para ter mais um problema. Que já está conhecido pela sociedade, mas não foi sanado deste problema. Então, não é caso da Paula, porque já ouvi um vídeo da Paula. A Paula foca-se muito nas mulheres. Eu não gosto muito de alguns blogueiros moçambicanos. Por quê? Vão dizer o problema, mas não vão trazer aqui a solução. É só o problema que vai ser dito. A Angélica conseguiu, perdeu o carro. A Angélica perdeu isto, perdeu aquilo. Mas não vão te dizer o que é que perdeu, o que é que fez perder, e depois trazer isto e trazer a solução à tona. Então, há que nós termos que ter alguém na qual a gente confia. E nós vamos dizer a essa pessoa, olha, está a acontecer isto, isto. Taxativamente de como aconteceu para que a gente tenha a solução. Porque é o que estamos a matar hoje em dia. Principalmente por termos plataformas que obrigam a qualquer uma pessoa a abrir uma página, abrir um site e ter que falar de automotivação. Ter que olhar para o jovem e dizer, olha, que estamos a passar por isso, mas não trazer a solução. Então, eu acho que nós temos que aprender a falar com pessoas certas. E não falarmos dos nossos problemas ou aquilo que são as nossas aflições para qualquer um. Porque qualquer um vai te dizer, epá, vida é para frente. Aconteceu? Epá, vá para frente, vamos ver o que vai acontecer lá frente. Nós estamos a precisar de procurar trazer uma solução que não vai se repetir este mal mais vezes. Eu acho que precisamos de pessoas certas. Ok. Eu queria pedir a minha realização. Obrigada, Angélica. Não sei se podemos passar a nossa primeira imagem. Enquanto a Paula reage aqui. Paula, ela não gosta muito de blogueiros moçambicanos. Alguns, não todos. Pedir a imagem, por favor, a realização. Sim. É aquilo que a Angélica já estava dizendo. Sim, Angélica. Desculpa, Paula. Sim, primeiro precisamos nos abrir. Procurar sempre pessoas de confiança. Não é, pode ser familiar, um amigo, mas que seja de confiança. Uma pessoa que não vai nos julgar. Uma pessoa que vai saber ouvir o que... Sim, continua, por favor. Sim, obrigada. Uma pessoa que vai saber ouvir a nossa situação, apoiar-nos, não é, para que nós possamos também ajudar a nós mesmos a nos apoiar. Então, é sempre bom, não é, procurar, às vezes, uma ajuda profissional. Isso ajuda muito a nós mesmos, não é, e... Porque o profissional, aí já vai nos dar diretrizes de como ultrapassar os nossos problemas, não é, sem nos julgar e muito mais. Ok, muito obrigada. Não foi possível passar agora a nossa imagem, não vamos passar a nossa imagem, mas nós vamos começar a nossa segunda parte com um vídeo aqui da nossa blogueira. E vocês vão perceber um bocadinho mais sobre aquilo que é o trabalho dela e como é que ela, de alguma forma, quer criar esta automotivação das mulheres. Vamos ao nosso intervalo e até já. Queremos saudar a todos que nos acompanham. A este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Deus toda honra e toda glória e todo louvor e adoração. Eu chamo Andrei Ngueni, o coordenador da Casa de Oração de Moçambique. Estamos trazendo convite a todos os irmãos e também uma convocação nacional de oração, todas as sextas-feiras, das 8 até às 9 horas. Estamos aqui na JTV para levantarmos um altar de oração, para falarmos com o nosso Deus, para conversarmos com o nosso Deus a favor desta nação. Casa de Oração de Moçambique, aqui na JTV. Bate, bate coração. Eu sou Sérgio Carlos Manique, o padrinho dos corações apaixonados. Aqui estou na JTV, onde vamos falar de amor, vamos falar de relacionamento. Quer namorar? Quer resolver o problema do seu noivado? O casamento não está bom? Estarei aqui segunda e quinta-feira para falarmos de amor. Este é o programa Fala Coração, aqui na JTV. A paz do Senhor, amados, sintam-se todos cumprimentados. Estaremos já a fazer o culto no seu lar, todos os domingos, das 7h30 às 8h30. Com a palavra amiga, oração, em todas as áreas da sua vida. Nos acompanhe, une aí sua família, une aí os seus conhecidos. Também pode sintonizar pelo Facebook e pelo Youtube. Coloque JTV Moçambique. Haja graça para todos, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Benção para todos, nos acompanhe, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo, Há certos deuses, Que estão sendo amigas, Que estão em Moçambique. Repent, 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 Entra longe do pecado, Vamos andar, Entra, 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 Vamos entrar, O Messias está vindo. Voltamos, Voltamos para a nossa segunda parte do programa, Onde eu falo aqui da automotivação, E eu gostaria de pedir aí ao Sr. Sérgio, Para nos passar o vídeo, Antes mesmo de começarmos a conversa, Com a nossa blogueira. Nesta segunda parte, Eu e a minha apresentadora, Aqui a Angélica, Vamos explorar a nossa convidada. Desculpa, Parece que o meu micro não estava aqui em condições de estar, Eu estava a dizer que nós voltamos, E vou pedir a minha realização para passar o vídeo, Enquanto nós começamos, Enquanto nós conversamos, Aqui com a nossa blogueira. Nesta segunda parte, Eu e a Angélica, Eu vou aproveitar-me aqui, E o fato de ter aqui uma apresentadora de luxo, E nós vamos conversar com a nossa blogueira, Para perceber um bocadinho mais, Sobre o trabalho que ela faz, Por que ela criou este blog, Que chama-se Dica da Mulher. Então, Enquanto isso, Eu ia pedir mesmo a minha realização, Que passasse o vídeo, Se a favor. Setembro amarelo, Pelo contrário, Deve-se acolher mais a pessoa, Para tentar ajudar, A retomar as esperanças na vida. Semeie amor, Suriços, E alegria, Para estas pessoas, Que sofrem de depressão, Ansiedade, etc. Não estáis sozinha, Eu presto a minha solidariedade, A todos os jovens, E a todas as mulheres, Porque a vida, É o bem, Mais precioso, E a vida, Sempre nos reserva, Grandes realizações. A vida, Sempre nos reserva, Grandes realizações. Paula, Podes nos explicar um bocadinho, Sobre a tua motivação, Ou automotivação, Para fazer este vídeo, E a partir daí, Vamos falar sobre o teu blog, Primeiro explicar aos telespectadores, Lá em casa, O que é um blog, E como é que ele funciona, Mas, O vídeo. Primeiro, Eu estou no grupo, Não é? De psicólogos, E, Alguns profissionais, Não é? Então, No nosso grupo do WhatsApp, Como é que é? Criamos a ideia, De fazer vídeos, Motivadores, Para que as pessoas, Não possam se suicidar. E, Assim foi, Eu criei este conteúdo, Gravei, E, Os psicólogos, Publicaram, Nas suas plataformas, Para que pudesse, Motivar, Não é? As pessoas, Que estão a passar, Por momentos difíceis, E pensam em se suicidar. Então, A mensagem, Lá foi, Já está circular, Nas redes sociais, E, De alguma forma, Está a ajudar, Para as pessoas, Para as pessoas, Estás do parabéns, Nós juntamos também, A esta iniciativa, Tua, Por isso é que estamos aqui mesmo, No Sembro Amarelo, E eu gostaria de perceber, Da Paula, Dica de Mulher, Este é o nome do teu blog, Não é? Sim. Por quê? Angélica, Fica à vontade aqui, Para interagir. A vontade. Dica de Mulher, Uau, Dica de Mulher é um blog, Não é? É um espaço, Onde as mulheres, São, Influenciadas, A lutarem, Pelos seus objetivos, De nunca desistirem, Dos seus sonhos, Com o objetivo, Não é? De transformar mentes, E ajudar mulheres, Que procuram, Um apoio, Motivacional, Não é? Então, Eu gosto mais, De trabalhar com mulheres, E foi assim, Como eu criei este blog, Para poder, Deixar lá conteúdos, De motivação, Para que estas mesmas mulheres, Não possam desistir, Daquilo que querem. Sim. Ok, Fala, Eu queria saber, Se este, Criar este blog, Só para falar das mulheres, É porque houve um estudo, Que a mulher é que, É vítima, Ou seja, A mulher é que suicida-se mais, Ou só foi porque, A Paula encaixou-se na mulher? Ou por ser mulher? Primeiro, Porque, Senti que, Algumas mulheres, São, São inseguras, Ok. Sendo inseguras, Elas de alguma forma, É, Sofrem com questões, Ligadas diretamente, A si mesmas. Ok. É, Vou trazer, A gravidez precoce, E aos casamentos prematuros, Então, São estas mesmas raparidas, Ou mulheres jovens, Que, Desistem dos seus sonhos, Então, Eu senti que, Elas precisam, De uma motivação, Para que possam acordar, E seguir em frente, Não é? Ok. E nesta, Nesta motivação, Sendo este nome, Que tem a ver, Só com as mulheres, E eu queria saber, Se existe alguém, Que dá o exemplo, Que eu já passei por isto, E faz esta mulher, Perceber que é possível, Ultrapassar, Ou só é uma, Automotivação, De palavras, Ou tem exemplos, Que, Tu como blogueira, Dás a pessoa, Experiência própria, Ou, Dentro deste grupo, Existe alguém, Que já passou por esta situação, E faz outra mulher, Perceber que, É possível superar isto? É, Experiência própria, Não posso dizer, Porque eu sou uma estudante, Também, Ok. E, Através da mídia digital, Não é? Eu vou tentar, Engajar todas as mulheres, Quem quiser, Pode mandar uma mensagem, Lá da sua história de vida, E nós, Assim podemos, Como é que é, Partilhar, Para que os outros, Possam ver, E vamos nos unir, Nós todas, A motivar, Essa mesma mulher, Não é? A seguir, Com os seus objetivos, De vida. Sim. A Paula tem, 23 anos, E eu gosto, Só? E eu gosto, De ter a Paula aqui, Porque é mesmo, Para estimular, E motivar, Os outros jovens, Lá em casa, Que é possível fazer, Mas Paula, Quem está lá em casa, Pode não saber, Conforme eu dizia, Blog, O que é? Blog, É na sala, É no quarto, Onde é que fica esse blog? Onde é que estimulas as mulheres? É um espaço físico? O que é? Como é que funciona isto? O meu trabalho, Faço, Virtualmente, Isto é, Uso a mídia digital, Não é? Para explicar, Estas mesmas mulheres, Conforme disse, Não é? Que é motivar, Estas mesmas mulheres, A lutarem pelos seus objetivos, E procuro, Não é? Encorajar, Encorajar, A estas mulheres, A terem também, Uma saúde mental, Não é? Estável, E, Os conteúdos, Que são lá, Partilhados, Não é? Na página, São sobre, Saúde mental, Empoderamento, Independência, Resilência, E muito mais, Não é? E, Esses conteúdos, Passam através de frases, Vídeos, E, Imagens, É, Onde eu procuro, Deixar os meus conteúdos, Para que estas mesmas mulheres, Possam, Conseguir lá, Ter acesso, Não é? Resiliência, Eu vou pedir a ti, Angélica, Resiliência, Fala para o jovem, Ali em casa, O que é, Ser resiliente? O que que entendes tu, Que seja, Resiliência? Olha, A gente pode ter opiniões, Diferentes, Mas acaba culminando, Numa única, Só coisa, Para mim, A pessoa ser resiliente, É aquela pessoa que, Acredita no seu potencial, Em algum momento, Até pode ser, Contrariado daquilo que acredita, Mas, Já tem uma autoconfiança, Já é uma pessoa que, Resista a qualquer coisa, A confiar, Que eu posso conseguir, Alcançar isto, E eu posso fazer isto, Eu tenho capacidade, De fazer, Porque, Em algum momento, Os jovens, Hoje em dia, Assim, Eles estão, Falo no geral, Homens e mulheres, Ficam naquele conforto, De, Eu não posso, Não vou conseguir fazer isso, Nós já nos, Menosprezamos, A nós mesmos, Eu não vou conseguir fazer isso, Então, Por que que eu vou tentar? Porque, Quando nós somos resistentes, Quando nós resistimos, Em algo, É porque nós acreditamos, Que é possível, Sair desta situação, Desta condição, E passar por uma, Outra coisa boa, Então, Acho que podemos aqui, Ter opiniões, Contrárias, Uma da outra, Mas, Acabamos todos, Culminando numa, E única coisa, Que é, Ter foco, Determinação e força, Eu acho que, A resiliência, É mais, Foco, Determinação e força, É. Foco, Determinação e força, Esta mensagem, Eu beijo para ti, Jovem, Foco, Determinação e força, Nunca desistir, E acreditar, Que tu és capaz de alcançar, Os teus objetivos, Os teus sonhos, Paula, Tu acreditas, Que com o teu blog, Tu vais alcançar, Estas mulheres, Falaste de 14 mil, Não é? Jovens, Fora da escola, E ao mesmo tempo, Falaste de estar a usar, Ela até já está a sorrir, Meios digitais, Como é que, Por exemplo, Tu alcançarias, Estas 14 mil mulheres, Através dos meios digitais? Essas mesmas raparigas, De princípio, São raparigas, Depois vão crescendo, Não é? Com este pensamento, De que, Ah, Eu estou derrotada, Não posso conseguir, Então, Em algum momento, Quando deixo lá, Conteúdos, Não é? Motivadores, Ou, Nós vamos nos unir, Não sou eu só a trabalhar, Neste sentido, Publico lá, Uma vez, Motiva a outra, E vamos chegar também, Nas zonas recôndidas, Através de campanhas, Que vão, Não é? Ajudar, A estas mesmas mulheres, A abrirem a visão, Sim, E, Tu achas, Que vai ser possível, Notar algum impacto, Nestas raparigas, Vai ser possível, Notar a mudança, Da atitude, Em função do blog? Sim, É possível, Sim, É possível, Porque, Primeiro, É a minha ideia, É a minha criação, No exato momento, Estou a trabalhar sozinha, Mas, Já quem pode ver, Não é? Os meus conteúdos, Tentar inovar, Por cima da minha ideia, E, Criar projetos, Não é? Para que possam, É, Ajudar, A, A, A expandir, Essa mesma informação, Esses mesmos conselhos, Para outras zonas, Sim, Para as meninas, É, Essas raparigas, Que nós falamos cá, Que as vezes, Não tem acesso, Nem a um, Smartphone, Para poder, Aprender com os outros, Isso, Angélica, És comunicadora, És motivadora, Não é? Como é que, Sendo comunicadora, Motivadora, Fazendo uso das tecnologias, É possível passar esta mensagem, Não é? De automotivação, Incentivar os jovens, Incentivar as pessoas, Acreditarem no seu potencial, E que são capazes? Olha, Eu sou motivadora, Descobri há pouco tempo, Já fazia, Né? Mas não sabia que isso, Era ser motivadora, Os meus vídeos, Eu fazia vídeos, Com o meu telefone, Pegava no telefone, E, O que eu procuro fazer, As minhas motivações, É contar, A minha experiência, Eu não busco, Algo fetício, Eu busco aquilo, Que eu já passei, Para dizer, Que é possível, Tu passares, Por esta situação, Mas conseguires, Ultrapassar, Estamos numa era digital, É bom, Estamos nesta era digital, Mas nós temos, Muita, Mas muita rapariga, Jovem, Adolescente, Mulher, Já mãe, Que não tem acesso, A esta plataforma digital, Mas ela precisa, De ouvir isso, Há um estudo, Que foi feito, Que em Ambana, As meninas, Optam muito, Pelo suicídio, Estamos a falar, De raparigas, Que não tem acesso, A internet, Não tem acesso, A esta era digital, Há que se fazer, Um trabalho, De ir até estas zonas, Ir-se falar, Os blogueiros, Volto aqui a dizer, Eu gosto de alguns blogueiros, Dos outros já não, Porque trazem motivação, Só de, Da boca para fora, Não vão me dizer, A base da coisa, Tu passaste isso, Não passaste, Tudo bem, Tu pode até ter, Vivenciado isso, Com uma outra pessoa, E levaste a história, A questão da empatia, Levaste esta história, Colocares como se fosses tu, A viver, E passaste a experiência, Mas é bom, Quando a gente vai sentar, Com esta vítima, Vai sentar, Com esta pessoa, Que está a passar, Por este distúrbio, E a gente vai contar, E vamos dar um exemplo, Pelo menos, De alguém que superou, Então, Eu acho que os blogueiros, Assim como a Paula, Podiam criar, Estes pequenos encontros, Nas comunidades, Fala-se com o chefe do quarteirão, Cria-se um grupo, De jovens, Por exemplo, A motivação, Vai ser, Estamos no mês, Setembro Amarelo, Podia-se falar, Desencorajar o jovem, A pensar que o suicídio, É a melhor solução, Não falar-se só, Nas mídias, Como ir àquele bairro, Ir ter com aquela menina, Aquela adolescente, Dos 14, 15 anos, Que engravidou, Deixou de estudar, Mas não tem acesso, Ao telefone, Está-se a falar, Do setembro amarelo, Há muita gente, Que não sabe, O que é o setembro amarelo, Muita gente, Mas se os blogueiros, Procurassem, Ir até as zonas, Não recondo, Mas estas zonas, Faltos chamam culo, Mal falado, Há pessoas que não sabem disso, Que ainda pensam, Que o suicídio, É a melhor maneira, De safar-se de alguns, E muitos problemas, Então, Eu acho que, A digitalização, Veio para ajudar, É uma boa plataforma, Ajuda-nos, Mas não podemos, Só ficar no conforto, Do mundo digital, Há que também, Ir ao terreno, E procurar ouvir, Desta jovem, Deste rapaz, Desta rapariga, O que é que o inquieta, Que ele também, Pode trazer a tona, Eu acho que existe, Muito, Mas muito conteúdo, Para os blogueiros, É só terem motivação, E vontade de ir lá, Ao terreno, Ir procurar, Bem-vindo ao mundo digital, Era digital, Já nos ajuda, Facilita, Muita boa coisa, Mas, Temos mesmo, É que, Também procurar, Entrar na nossa zona, Nas nossas zonas recóndidas, Aquela mamada de Nampula, Se tiver um blogueiro em Nampula, Em Cleman, Tete, Qualquer ponto que seja, Há que também fazesse um estudo, Não só, No digital, Mas também no físico, Temos que ir lá, A zona, Vanessa, Eu até prefiro, Alguém encher a boca, E dizer, Eu sou um blogueiro, Porque eu vou à procura, Da pessoa, Eu vou à procura, De ter uma história, Porque nós vamos ouvir a Paula, A Paula está a falar, Para desmotivar, É muito bom, Mas nós queremos ouvir, Uma história verídica, Alguém que já passou por isso, E, Superou, Eu supero, Porque estou a ouvir muitos blogueiros, Tal como a Paula, Falar do suicídio, Não vejo o suicídio, Como a chave, Para resolver os problemas, Nós estamos no mundo, Que teremos ainda muitos problemas, Ninguém disse que seria fácil, Vai ainda ser difícil, Mas, Há com vocês blogueiros, Paula, Já agora, Há com você também, Ir lá à zona, Ir procurar, Já que a tua motivação, É mulher, Muito bom, Há muita mulher a sofrer, Quieta e calada, Mas que quer que alguém a ouça, Mas não tem ninguém por cá, Se eu faço um vídeo, Vou me expor, E a pessoa não quer se expor, Mas se esta blogueira, Vira até mim, E eu conversar, Com ela, No anonimato, Já vou estar a ajudar, Alguém também, Vai procurar a Paula, E vai expor, A sua história, Paula, Está aí o desafio, Não é? Está aí o desafio, E eu acredito que, Algumas pessoas que estejam assistindo, Lá em casa, Gostariam de saber, Para produzir o teu blog, Trabalhas sozinha, Como é que são passadas, As mensagens, São imagens, São fotos, São frases, Porque falaste que era, De forma digital, Não é? Eu estou a pensar, Naquela pessoa que não tem nem ideia, Aquele pai que está a assistir ali, Com o seu filho, Que não tem nem ideia, Do que é um blog, Então, Como é que faz o processo, Lá na televisão? Desculpa, Lá no teu blog, Sim, Sendo, Eu, Nesse exato momento, Eu estou a trabalhar sozinha, Sim, Estou a trabalhar sozinha, No mundo digital, E eu uso o meu smartphone, É com ele, Que eu faço os vídeos, Não é? E, Elaboro conteúdos, Que são frases, E mini textos, Não é? E deixo lá no meu blog, Os outros que gostam, Dos conteúdos, Partilham, Para que os outros possam ver, Não é? Ok, Então, Nesta fase, Estás a trabalhar sozinha? Sim, Sim, Estou. Então, Jovens, Está aqui, Estamos no Setembro Amarelo, Temos uma jovem, Dos seus 23 anos, Ainda estudante, Que faz o uso do seu smartphone, Para partilhar mensagens positivas, Para um bocadinho, Olha para o teu smartphone agora, Quais são as mensagens que tu tens? Que mensagens tem estado a partilhar? Claro, Além das mensagens de momento, Que todos nós sabemos, Da nossa tenda branca, Que mensagens tem estado a partilhar? Então, É por isso que para mim é mesmo importante, Termos aqui a Paula, E poder motivar, Incentivar os jovens aí em casa, E mostrar que realmente é possível, Nós trazermos mensagens positivas, É possível nós fazermos a nossa parte, Ela está a trabalhar sozinha, Ela está a trabalhar em conteúdos, E é possível fazermos isso. Angélica, Eu gostaria de, Ouvir de ti, Algumas dicas, Não é? Para o nosso telespectador, Enquanto caminhamos para o fim, Algumas dicas, Para o nosso telespectador, Lá em casa, Primeiro, Como forma de combater, Não é? O suicídio, E segundo, Como forma de automotivar-se. Ok, Eu vou deixar dicas muito, Bem básicas, Primeiro acredita em ti, Acredita que existe um gigante dentro de ti, Acredita que você é capaz de fazer aquilo que muitos pensam que não és capaz, Porque nós nos limitamos por conta do que ouvimos, Para de se focar no que ouves, Foca-te no que tu tens dentro, Primeiro tens que conversar consigo mesmo, Para poder desenvolver este leão que existe dentro de ti, Esta pessoa forte, Esta pessoa que é capaz de vencer. Quanto ao suicídio, Vanessa, Dizer que eu fui vítima do suicídio, Eu tentei suicidar-me duas vezes, Na terceira vez foi com muito fracasso, Ok, Porque das duas primeiras também, Deus não queria me levar, Não era para eu ir, Porquê? Porque eu olhei para, As pessoas que dependem de mim, Você mulher, Você jovem, Você homem, Que está a passar por uma situação difícil, Olha que esta situação que você está a passar, Existe alguém que está na pior, Esta até pode ser, Nada, Mas existe alguém que está a passar, Na pior, Mas sempre, A nossa dor é aquela que é maior, Não existe maior dor, Que aquela que nós sentimos, Então a minha motivação é, Saia da zona de conforto, Aprenda a acordar o leão que existe dentro de ti, Existe um leão bem gigante que quer rugir, E ele só vai rugir, Até você parar de menosprezar-se, Parar de dizer que não pode, Não consegue e não deve, Muda o teu dicionário, Muda a tua maneira de falar, Muda o teu ciclo de amizade, E muda o teu pensamento, Você pode, Deve, Merece e consegue, Esta é a minha motivação, Para você, E acreditar mais em si, Deixa que o mundo vai falar, Mas primeiro acredita em si, Primeiro temos mesmo a acreditar em nós mesmos, Bom, Não é à toa que o programa se chama, Eu acredito, Você pode, Deve, Merece e consegue, Uau, Vou roubar, Paula, O teu recado para o telespectador, Para a tua geração, Lá em casa, E para os outros que nos assistem, Olha ali para a câmara, E dá o teu recado para eles, Sim, Para todos os jovens, Neste setembro amarelo, Eu digo a todos os jovens, Aprenderem, Não é, A ouvir, Aprenderem, Também, A dizer, As pessoas mais confiadas, Sobre os seus problemas, Procurarem uma ajuda profissional, É sempre bom, Não é, E, Não mora, Nós precisamos de ti, Eu preciso de ti, Muito obrigada, Muito obrigada, Paula, Muito obrigada, Angélica, Não morra, Eu preciso de ti, E eu, Por acaso, Hoje, Tenho uma camiseta aqui, Que me foi oferecida, Pela, Talita Cume, Eles que também estão a fazer, Uma campanha, E, Na camiseta em particular, Que eu tenho, A mensagem é, Eu posso te ouvir, A Paula já disse, Não morra, Eu preciso de ti, E eu digo, Eu posso te ouvir, Esta é a mensagem, Que é trazida para nós, Pela Talita Cume, Neste Setembro Amarelo, Que é, Acreditem em vocês, Estão numa situação, Peçam ajuda, Vocês façam o Google, Vocês vão encontrar, A Talita Cume, Ela já falou aqui, Da associação de psicólogos, Tivemos também, Na semana passada, A nossa psicóloga, Leia Liquidão, Então, Nós temos plataformas, Espaços, Para nos expormos, E pedirmos ajuda, Se realmente estivermos, A precisar, Desta ajuda, Não fiquemos angustiados, A Angélica já, Bem disse, Você pode, Você consegue, Então, Vamos atrás, E vamos pedir, Esta ajuda, E eu, Aqui no Cantinho da Cis, Eu acredito, Mas eu não posso, Mesmo terminar, O programa, Sem deixar a mensagem, Desculpa, Se eu quero, Sem deixar a mensagem, Que nós temos, Para hoje, Que é, Confia em ti, Confia nos teus instintos, E nunca desistas, É importante acreditar, Que tu és capaz, Então, Confia em ti, Confia nos teus instintos, E nunca desistas, Acredita que tu és capaz, Não é? Mas acredita, De forma positiva, Porque, Depois de amanhã, Vais pensar, Ah, Não, Eu já não aguento, Quero me suicidar, E eu ouvi no programa, Que eu sou capaz, Não, Acredita, De forma positiva, A Paula já deixou o recado, Nós precisamos de ti, O mesmo recado, Nós recebemos, Na semana passada, Nós precisamos de ti, Então, Acredita, Que és capaz, Acredita, Que tu podes ser, A mudança, Que tu queres ver, Na tua comunidade, A mudança, Que tu queres ver, Na tua sociedade, Porque tudo começa, Contigo, Tens que acreditar, Tu podes alcançar, Todos os teus sonhos, E, E um recado, Que nós recebemos, Também na semana passada, Foi, Todo cadeado, Tem uma chave, E se todo cadeado, Tem uma chave, Nós podemos, Resolver os problemas, Que nos incomodam, Sem termos, Que recorrer, A esta, A esta solução, Não é, Então, Esta é a nossa, Frase do dia, Nós estamos mesmo, A caminhar, Para o fim do programa, Eu gostaria de agradecer, Aqui, As minhas convidadas, Não é, Por terem acedido, O convite, Eu espero, Que esteja a passar, Já no rodapé, O contato, Não é, Para que vocês, Possam entrar em contato, Angélica Basília, É cada casa, Vocês já sabem, Onde encontrar, A nossa apresentadora, De luxo, Mas acredito, Que ao longo do programa, Também passou o contato, Aqui da Paula, Quero agradecer, A toda a produção, Quero agradecer, Aqui, Os meus, Camaramentes, Dixon, Charles, Por garantirem, Esta emissão, A minha realização, Pelo trabalho, Pelo trabalho que estão a fazer, A Thalita, Por me permitir, Passar esta mensagem, Para o caro telespetador, É bom, Estou aqui toda animada, Porque, Amanhã é meu aniversário, Eu acredito, Que eu vou passar, Um bom dia, Amanhã, Na vossa companhia, E tal, Para todos vocês, Beijos e abraços, Um beijo para o Tumi, Para a Lana, Para os meus pais, Sem eles, Eu não ia comemorar, O meu aniversário a Bahia, Um beijo muito grande, E muito obrigada, A todos vocês, Até a próxima quinta-feira, Na próxima quinta-feira, O nosso programa, Vai estar imperdível, Vamos falar, Sobre o imediatismo, Jovens de imediatismo, Vocês que só querem correr, Venham lá, O próximo programa, Próxima semana, Até quinta-feira,